Nós queremos convidar aqui a frente Quando nós começamos o culto, eu descobri que o pastor já sabia de alguma coisa, eu fiquei realmente muito triste Difícil, né? Segurar um segredo realmente na época de internet, de whatsapp Mas aí eu sondei ali uma coisa, eu descobri que tem uma que ele não sabe O pastor, o senhor preparou o que para pregar? Ele disse, eu preparei aqui, meu irmão, né? Do jeito que ele me dá a resposta todo domingo Então ele não sabe quem vai pregar essa noite E eu quero dizer que não é o senhor, o senhor sabe quem vai pregar essa noite? Só porque ele levantou Então, meus irmãos, nós convidamos essa noite o irmão Gildasio, que é irmão do pastor Gilvan Para que nessa data assim tão importante, significativa Ele possa trazer a mensagem bíblica dessa noite Que com certeza o senhor continuará falando aos nossos corações Boa noite, irmãos Hoje eu me senti na perto da Naira A Naira tenta fazer surpresa para mim, mas ela não consegue E eu cheguei atrasado propositalmente E foi deixar os slides da mensagem lá em cima Quando eu estou chegando lá em cima, o Gilvan está olhando assim Meu irmão, facilita o negócio Aí não dá A mamãe era para estar aqui também Mas ela machucou uma pancadinha que ela tinha tido no pé E ela pediu desculpa, por isso ela não veio A Naira e companhia também Mas os meninos adoeceram de ontem para hoje Por isso não veio mais Gilson Amparo Família Podem levantar aí Pronto Tem mais uma parte da família O que não veio é porque realmente não foi possível E já tem alguns dias que falaram comigo Acho que tem mais ou menos uns 10 dias Que falaram comigo para trazer essa mensagem Realmente, o dia de domingo aqui O negócio é difícil, né? Eu ia para a gala na igreja Mas eu consegui Colocar alguém no meu lugar lá E antes de começar a falar com os irmãos O Gilvan Ele não só tem cara de ser meu pai Ele tem idade também Quase, né? Menos, né? A diferença não é tão grande não Parece, mas não é tão grande assim não E Quando eu tinha 13 anos de idade, mais ou menos Eu vim estudar em Teresina E eu passava os finais de semana na casa dele Sempre eu ficava lá Me refugiava lá Porque era uma maneira até Deus me incomodava de algumas coisas Era uma maneira de eu ouvir a palavra Na verdade, a primeira vez que eu fui à frente Aceitando Jesus Cristo como o Senhor da minha vida Foi Você lembra em que momento era? Rapaz, tu está com a memória fraca Ele comentou isso antes de eu me converter Eu acho que mais ou menos quando eu tinha uns 28 anos Ele conversando com a nossa irmã Numa pizzaria Ele disse que eu tinha ido à frente E eu não tinha só ido à frente Para me converter Mas eu tinha ido à frente para Em resposta a um chamado para missionário Ou para ser ministro do Senhor Não sei se você lembra Rapaz, tu está fraco Então, na verdade Eu nessa época Tinha 13 anos de idade Eu fui à frente para ser Com o chamado realmente do Senhor E eu confesso que Me afastei do Senhor Acho que eu corri, corri Mas o Senhor me botou na baleia Até me tirar E disse, olha Tu vai fazer o que eu quero Eu estou falando isso para os irmãos Porque eu conheço o ministério do meu irmão Desde jovem E quando a França Alice Ela veio falar comigo sobre Dar a palavra hoje à noite Ela falou em gratidão Eu disse, rapaz, eu não penso em gratidão Só quando penso no Gilvão Eu penso em intensidade Afinal de contas Por que o ministério do pastor Gilvão É tão intenso? Por que ele corre tanto? O que é que faz ele fazer isso? E o texto que nós vamos Ler hoje, estudar hoje Meditar hoje É um texto que eu tenho certeza Que ele gosta muito E tenho quase certeza Que é o texto que ele quer Que seja lembrado Então hoje a gente vai Ler A segunda carta de Paulo A Timóteo Capítulo 4 Versículos de 1 Ao 8 Antes da gente Antes da gente Ler esse texto Eu queria que Que os irmãos Entendessem alguma Tem algumas questões Esse texto A ideia central desse texto Na verdade É nos trazer Aliás Paulo na verdade Ele queria Instruir E motivar Timóteo Para o ministério Que ele estava Para assumir Porque na verdade Timóteo praticamente Iria ficar no lugar De Paulo E Paulo queria Não só instruí-lo Mas incentivá-lo Motivá-lo A perseverar Nas tribulações Que estavam vindo Que iriam vir E tem três perguntinhas Que a gente vai tentar Responder Não sei se os slides Estão aí Se tem alguém passando A primeira pergunta Deixa eu ver Se eles vão achar Para a gente fixar São três perguntas E tem uma que eu quero Que se for possível Mostrar o próprio slide Vai ajudar Porque tem uma Uma imagem Bem interessante Então A gente vai perceber Que essa carta Ela foi escrita Por Paulo Num momento Muito difícil Foi por volta Do ano 67 Depois de Cristo Uma primavera Paulo estava Preso Pronto Você pode avançar Avança por favor Mais uma Aí Então Três perguntas A primeira O que motiva E qual o objetivo Do seu ministério Creio que Do ministério de Juven E do seu ministério E da sua vida cristã Por que você vem Para a igreja Por que você diz Que serve ao Senhor Jesus O que te motiva O que te persevera Te faz perseverar O segundo Pode passar Por que Olha Essa foto está bonita Por que o pastor A palavra de Paulo Ele se sentiu Ele se sentiu só E lembrava dele E ele sabia Ele estava esperando O julgamento dele Mas ele tinha A certeza Que ele ia morrer Ao contrário Da primeira prisão Que quando ele foi preso Ele pôde alugar Uma casa em Roma Receber pessoas Dessa vez Ele foi colocado Na prisão No calabouço Alguns pais da igreja Diziam que ele carregava Como é que se diz Algemas pesadas Foi uma época Muito difícil Para o cristianismo Uma época Em que Nero Acusou os cristãos De tocar fogo Em Roma E havia Muita perseguição Os cristãos Não eram Poupados Nessa época Então Ele escreveu Essa carta Justamente Nessa época Que é isso Que nós vamos começar A ler A partir do Versículo 1 Amém? Na presença De Deus E de Cristo Jesus Que há de julgar Os vivos E os mortos Por sua manifestação E por seu reino Eu o exorto Solenemente Pregue a palavra Estreja preparado A tempo E fora de tempo Repreenda Corrige Exorte Com toda a paciência E doutrina Pois virá o tempo Em que não suportarão Ação doutrina Ao contrário Sentindo conselha Nos ouvidos Juntarão mestres Para si mesmos Segundo os seus Próprios desejos Eles se recusarão A dar ouvidos A verdade Voltando-se Para os mitos Você porém Seja moderada Em tudo Suporte os sofrimentos Faça a obra De um evangelista Cumpra plenamente O seu ministério Eu já estou sendo Derramado Como uma oferta De bebida Está próximo O tempo Da minha partida Combati o bom combate Terminei a corrida Guardei a fé Agora me está Reservado A coroa da justiça Que o senhor Justo juiz Me dará Naquele dia E não somente A mim Mas também A todos Os que amam Sua vida Vamos orar Pai Eu louvo ao senhor Pai Louvo ao senhor Porque o senhor Levanta homens Homens que Tenham a coragem De te servir O senhor Chama pessoas Que tenham a coragem De fazer a tua vontade De pregar a tua palavra Agradeço ao senhor Porque o meu irmão Já tem feito isso Há um bom tempo E nessa igreja Por mais de dez anos E o que eu te peço É que o senhor Possa levantar mais pessoas Que da mesma forma O senhor Possa capacitar Para que teu evangelho Possa expandir E possa salvar Muitos E muitos Pai Em nome de Jesus Fala conosco aqui hoje Amém Bom Primeira coisa Que a gente vai ver Nesse texto É que Paulo Ele chama A atenção De Timóteo E ele chama A atenção De uma maneira Bem forte Você pode perceber Que Quando ele diz aqui Na presença De Deus E de Cristo Jesus Que há de julgar Os vivos E os mortos Por sua manifestação E por seu reino Eu O exorto Solenemente Sabe quando O teu pai Te chama assim Eu quero ter Uma conversa séria Contigo Ou quando O teu patrão Diz Olha Não vai embora Que eu preciso Falar muito sério Com você Ou então Quando tua esposa Chega e diz Ó Não durma Antes de eu chegar Ou seu pai Que chega e diz Assim Olha Precisamos Conversar Primeira coisa Que Paulo Tenta fazer Aqui É justamente Chamar a atenção Para Timóteo Que aquilo Que ele iria dizer A partir dali Era uma coisa Muito séria Muito séria Paulo Nesses primeiros Quatro versículos Ele vai falar Da centralidade Do ministério De Timóteo Da importância Do ministério E do que ele Precisa focar E ele chama Como testemunha Justamente Colocando ali Deus e Jesus Cristo Que há julgar os mortos Então aquilo Aquilo que ia ser Dito ali Era algo Muito sério É por isso Que eu peço A vocês Que também Levem a sério A palavra De Paulo Aqui É para um Pastor Mas ela Traz princípios Para toda a igreja Então O primeiro ponto Que nós vamos ver Aí Depois dessa questão No versículo 2 Ele começa Pregue a palavra Esteja preparado A tempo E fora de tempo Pregar a palavra Parece uma coisa Muito óbvia Pregue a palavra Nós estamos em uma igreja A igreja deve pregar A Mas não é o que acontece Em muitas igrejas Não é o que acontece Em muitos Com muitos pastores Timóteo Era um cara Tímido Em uma igreja Cheia de pessoas Experientes Ele poderia ser tentado A não se apegar A palavra Se a gente voltar Um capítulo anterior No capítulo 3 Paulo coloca para ele A importância da palavra E agora Ele coloca O que ele deve fazer Com a palavra Pregar a palavra E a palavra Que é usada Aí no grego Ela tem a ver Com a palavra De um arauto O arauto É aquele cara Que chega Representando o rei E ele chegava Para o povo E dizia Os decretos Do rei A ideia Do arauto Não é expor O que ele pensa Se ele gosta Ou deixa de gostar A ideia Do arauto É simplesmente Transmitir A vontade E a palavra Se ele não Se ele não quisesse Repreenda 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 Corrija Exorte Com toda Paciência E doutrina Segunda Questão Aí É que Na verdade O terceiro ponto Aí na verdade É porque A ideia É que Que ele se preparasse Que ele se preparasse E nessa palavra Ele precisava Se preocupar Em Repreender Corrigir E exortar Não é que Eu vou fazer Ou ele iria fazer Isso ao mesmo tempo Todas as vezes Mas muitas vezes Você precisa Como eu preciso Que a palavra Te corrija O modo de pensar Te repreenda A maneira Como você age Outras vezes O pastor Precisa te chamar Ao lado E te exortar A caminhar Da maneira Como a palavra Diz O papel do pastor Não é simplesmente Não é simplesmente Falar o que quer Mas é Se preparar Para transmitir A palavra do rei De forma Que ela possa Corrigir Repreender E exortar E hoje em dia A gente está Numa moda Assim de pessoal Dizer assim Olha Vamos pregar Jesus Né Um negócio de doutrina Não é importante Não Vamos se preocupar Pregar Jesus A primeira pergunta Que alguém Que diz Isso você deve fazer É que Jesus Você vai pregar Porque tem doutrinas Que dizem que Jesus É um homem Né Um grande sábio Que veio aqui Tem outras Que dizem que ele foi Uma espécie de fantasma Tem outras Que dizem que ele foi Um grande profeta A sã doutrina Ela é muito importante Porque se ela Não existir Não há garantia De que a palavra Que vai ser pregada É a palavra De Deus É por isso Que o pastor Precisa se preocupar Em se preparar Para isso É o que Paulo Está dizendo Para Timóteo aqui No capítulo 3 Ele colocou Tanto a importância Da palavra E agora ele diz Pregue a palavra Mas não é qualquer palavra É a palavra Da sã doutrina Então tome muito cuidado Quando você ouvir por aí Que a doutrina Não é importante Você sabia Que Jesus Cristo É Deus E alguns Não acreditam nisso E é tão interessante Que quando você Vai para a Bíblia Você nunca vê Jesus repreender Ninguém que tenta Adorá-lo Mas você não vê Um discípulo De Jesus Sequer Aceitando a adoração Você vê Algumas doutrinas Dizendo que ele Não é Deus Então se ele Não é Deus Como é que ele Se fez homem Se ele não Ressuscitou Para que nós Estamos aqui E são doutrinas Que tentam Minar o Evangelho Desde a época De Paulo Paulo combateu Muito isso Então a doutrina Sim é importante Eu preciso Da doutrina Para entender Em quem eu creio Você precisa Para saber Quem você crê Jesus É Deus Se fez homem Se fez homem Se fez homem Se fez homem Seu E foi fiel Até a morte Morte de cruz Como Paulo escreve Em Filipenses 2 Mas Esse Jesus Que morreu Que morreu Para que eu E você Tenhamos vida Eterna É esse E sabe como é que eu sei Disso? Porque existe uma doutrina Que eu creio Que diz isso Então não acredite Nessa história Que doutrina Não é importante Que desde a época De Paulo A doutrina é importante Eu preciso sim Me preocupar No que eu creio Porque se eu não Souber no que eu creio Como é que eu vou pregar A palavra Que palavra eu vou pregar Como a Miriam Relatou aqui Vocês já tiveram Essa preocupação Porque não tiveram Antes E tiveram problemas Com isso É importante Eu crer na doutrina Correta É importante Eu estudar a doutrina E é importante Eu me preocupar Com isso sim Paulo continua Você pode passar Nos slides Que eu já estou Bem adiante Estou indo para o ponto 4 Ele continua No versículo 3 Ele diz Pois virá o tempo Que não suportarão A sã doutrina Ao contrário Sentindo coceira Nos ouvidos Juntarão mestres Para si mesmo Segundo seus próprios Desejos O que acontece É que Paulo está dizendo Parece que Parece que ele Está vivendo quando Hoje Há quase Dois mil anos Atrás Quando é que Paulo escreveu isso No ano Sessenta e sete Depois de Cristo Parece que foi ontem Ou você nunca Ouviu alguém Que chegou Para você Rapaz Eu não estou Mais naquela igreja O pastor Teve a coragem De dizer Que eu estava Namorando com a menina Que não era crente E não podia Ficar mais no ministério Aí eu fui Para a igreja E o meu pastor Lá Não só Me apoiou Como ainda Me botou Com a minha Namorada Lá na frente Procurar mestres Por seus próprios Desejos A falta De preocupação Em servir O verdadeiro Deus É uma característica Do nosso tempo Que é desde Paulo O ser humano Ele nasce Pecador A maneira De pensar Nossa É afetada Pelo pecado Se eu não tiver A palavra Para me corrigir E não tiver Alguém Que pregue A palavra Para mim Para me mostrar Eu vou continuar Vivendo Do mesmo jeito E a cada dia Eu vou piorando A cada dia Eu vou piorar Então Nesses primeiros Quatro versículos Paulo tentou Colocar Para Timóteo O grande Objetivo O grande Objetivo Do seu ministério E é por isso Que ele Inclusive Ele diz No versículo 3 Pois virá o tempo Em que não suportaram Essa doutrina Ao contrário Sentindo conselho Nos ouvidos Juntando o mestre Para si mesmo Segundo seus próprios Desejos Pessoas não vão Querer te ouvir Mas não se preocupe Se eles não vão Querer te ouvir Não se preocupe Se essas pessoas Não vão querer Saber da palavra A tua função É pregar A palavra De Deus É exortar Repreender E corrigir Como a palavra Diz O ministério De um servo Do Senhor É caracterizado Pela palavra De Deus Pela maneira Como ele realmente Se preocupa Com a palavra De Deus Segundo ponto Paulo começa A aconselhar Timóteo No seu ministério Você porém Seja moderado Em tudo Suporte os sofrimentos Faça a obra De um evangelista Cumpra plenamente O seu ministério Sabe no meio E o pastor E o pastor Vai te incentivar A ficar melhor E o pastor Vai dizer palavras Bonitas Para você Turvir tranquilo Vai acariciar O seu ego Ou vai simplesmente Dizer para você Olha Não se preocupe Continue vivendo Do jeito que você está Se vocês achavam Que isso é igreja Isso não é igreja A igreja existe Para que o reino Se estabeleça E é o reino De Deus E o reino De Deus Ele vem resgatar Pecadores Ele não vem resgatar Pessoas boas Mas ele vem Resgatar Pessoas que querem Servir o Deus Altíssimo Pessoas que desejam Buscam O Deus Altíssimo Paulo continua Cumpra plenamente O seu ministério E ele começa A falar Do dele E esse texto Me lembra muito De Ovan Quando ele diz Ele começa a dizer Aqui No versículo 6 Eu já estou sendo Derramado Como oferta De bebida A ideia De Paulo Aqui É que a vida Dele Estava sendo Colocada Como sacrifício Ao Senhor Jesus Ele está citando Ele está citando Um ritual De números Números Se eu não me engano Capítulo 15 Fala sobre isso Oferta De bebida Algumas versões Usam outra expressão Mas a ideia É que a própria Vida dele Estava sendo Ofertada Ao Senhor Ele sabia O que ia acontecer Com ele Como o Gilvão Estava desconfiado Desse culto Ele também Tinha certeza Que ia acontecer Alguma coisa E ele continua Está próximo O tempo Da minha partida Combati o bom combate Terminei a corrida Guardei a fé Você pode dizer Isso hoje Combati o bom combate Você pode falar nisso Porque o que Paulo Estava Pode não parecer Mas o que Paulo Estava tentando fazer Com o Timóteo Aqui Era estimular Sabe Somente aquele Que vive De maneira Digna a sua fé Pode morrer De maneira digna Quando você Realmente Vive a sua fé De maneira digna E Paulo fala Sobre isso Quando escreve Sua carta Aos Tessalonicenses Ele aplaude Ele elogia Os Tessalonicenses Porque eles receberam A palavra deles Como se fosse Do próprio Deus E viviam De maneira Digno O evangelho Que eles aprenderam Que coisa maravilhosa Você poder dizer Eu vivi O evangelho Da maneira Como eu fui Ensinado Da maneira Como a palavra De Deus diz Paulo está dizendo Para Timóteo Cara Vai ter momentos Muito difíceis Vai ter momentos Que você não vai saber O que fazer Mas a tua vida É oferta ao Senhor Como a minha é Eu posso dizer Para você Que a meu Ministério Está completo Eu posso dizer Para você Combati o bom combate Terminei A corrida E guardei A fé Não é só Para pastores Essa palavra Você é chamado Por Deus Para ganhar Pessoas Para o Senhor Para fazer Discípulos Para o Senhor Você é chamado Por Deus Não é para receber Somente Mas é para Fazer discípulos Para o Senhor Se o pastor Prega a palavra É você Que vai Fazer discípulos E você Precisa olhar Para a sua vida E poder dizer A mesma coisa Que Paulo Você precisa Guardar a sua fé Completar A sua carreira E ter a certeza Que você Combateu O bom combate Por último Paulo continua Falando A Timóteo Dizendo Agora me está Reservada A coroa Da justiça Que o Senhor Juste juiz Me dará Naquele dia E não somente A mim Mas também A todos Os que amam A sua vinda Talvez a gente Fale muito pouco Sobre recompensa Nós batistas A gente crê E é uma verdade Que a salvação É dom gratuito De Deus Que as nossas Obras Elas não são Importantes É verdade As nossas Obras Não tem Nenhuma Importância Para a salvação Mas nós Vamos Ser Julgados Apenas Das obras É nelas Que nós vamos ser julgados Aqueles Que forem Fieis Vão ganhar Um recompensa Um galardão Lá no céu Aqueles Que não São fiéis Vão ganhar Poucos Galardões Ou não Vão ganhar Um galardão Apenas a salvação E o mais Interessante É que a gente Almeja Muitas coisas Aqui A gente Tem muita Vontade De trabalhar Ter um bom Emprego Ter um bom Carro Ter uma Boa Casa Quem é Aqui que já Teve um Bom aumento E saiu triste Para casa Se você é Funcionário Público Você descobriu Que o presidente Assinou a medida Provisória Lhe dando 30% de aumento Aí você foi Para casa Cabisbaixo Oh rapaz E agora O que é que eu vou Fazer com esse aumento Tanta Congregação Precisando E eu não vou Dar nada Quem já Foi triste Para casa Depois que Recebeu um aumento Ou quem sabe Que conseguiu Pagar sua casa Comprar seu carro A gente almeja As coisas aqui Que a gente vê E que vão ficar De uma maneira Tão forte E precisamos almejar A recompensa Que vem do Senhor O galardão Que o Senhor Promete em sua palavra É o que Paulo Está dizendo Para Timóteo Presta atenção O que está Guardado Para você Assim como Já está Guardado Para mim Está reservado Para mim É a coroa Da vida Que o Senhor Vai me entregar Quando me encontrar Com Ele Almejar O galardão Do Senhor É bom Se esforçar Para ter o galardão Do Senhor É maravilhoso Talvez você Entenda Agora Por que Que o Gilvão Corre tanto Eu acho Que ele não Disse para vocês Mas ele tem Muita vontade De ganhar Os galardões Lá do Senhor Descobri o segredo Dele Não tem como Você ser intenso No teu ministério Não tem como Você ser fiel Ao Senhor Se você Não olhar Para Ele Não olhar Para a eternidade E não saber Que é dele Que você vai receber A recompensa Prometi as respostas Das três perguntas Pode passar lá A primeira O que motiva E qual o objetivo Do seu ministério E da sua vida cristã O que precisa Motivar você É a certeza Da salvação E o desejo De ser fiel Para receber E derramar Os galardões Diante do Senhor Os anciões Que tem as coroas Lá em Apocalipse Eles fazem questão Das coroas Que eles receberam Pelas boas obras De colocar Os pés do Senhor Por que Que o Gilvão Faz o que faz Talvez Se você Tenha Tenha prestado Bem atenção Nesse texto É o próximo slide Você vai perceber Muita coisa Do ministério Do Gilvão Proclamação Da palavra Intensidade Como se a sua vida Dependesse somente Disso Evangelismo Tendo a certeza De que essa é a vontade E é o ministério Da igreja E o dele E a fidelidade Sabendo que a recompensa Na verdade Não está aqui Vocês tinham dúvida Que o Gilvão Ia aceitar Reduzir o salário Eu não tinha Eu não podia dizer Para vocês Porque quando ele Foi para Belém Ele foi Sem o salário Do mês seguinte E ele ficou Ganhando lá 30% Do que ele Ganhava aqui Porque o povo Da igreja Que ele está Diz que ele era Doido Largar um salário Que ele tinha aqui Para ir aventurar Um seminário Lá em Belém Fidelidade Ao Senhor Buscar a recompensa Do Senhor Isso faz toda a diferença Terceira pergunta E as palavras De Paulo Para Timóteo Tem a ver Com o sonho Do pastor Gilvão Para essa igreja Sabe qual é o sonho Do Gilvão Para vocês aqui? Como Paulo O pastor Gilvão Deseja que muitos Timóteos Nasçam Cresçam E produz Um fruto Esse é o grande Presente Que qualquer pastor Quer no seu ministério Paulo queria ver Timóteo Porque ele sabia Que dificilmente Ele viria E ele escreveu Essa carta Para ter a certeza Que o ministério Dele Paulo Iria continuar Através de Timóteo Vocês já olharam Para esse velhinho aí? Como é que o ministério Dessa igreja Vai continuar Quando Deus levar ele? Posso falar Minha mãe não está aqui Eu posso falar Porque ele vai Embora um dia Vocês vão continuar O ministério Sem ele? Eu sou o pastor Meus irmãos E sabe qual é o maior Presente que a gente Pode receber? É um Timóteo Do nosso lado Querendo aprender Na palavra Querendo ser fiel Ao Senhor E querer servir Ao reino Se você Não pensa nisso Talvez você Não esteja entendendo O que Deus quer Para você Porque esse sim É o presente Que nós queremos E é o presente Que Deus espera Pense sobre isso Analise sobre isso E presenteie o Senhor Com isso Deus levanta pessoas Que não são capacitadas Queria dizer para vocês Que quando Deus levantou O Gilvã Vocês sabiam O que ele fazia da vida? Ele já contou para vocês? Ele era diretor De escola de samba Ah, ele não disse não? Desculpa aí, ó E ele E ele Era bom no que fazia Tanto é que o povo Não acreditava Que ia largar O negócio lá Pois é Se Deus capacitou O diretor de escola de samba Dos piratas Lá de Água Branca Fez desse homem Pastor Professor Reitor E acima de tudo Um grande evangelista O que ele pode fazer Com você Se você decidir Simplesmente Se jogar nas mãos Deles E deixar ele Fazer de você O que ele Lhe aprova Pastor Não, vem aqui Na frente Moço Pregação Essa é a tua guarda Para a semana que vem Vamos ficar em pé Meus irmãos Judás está falando De Timóteo A Deus me deu o privilégio De Ganhá-lo para Cristo Como ele disse Ele depois se afastou E por conta de vir aqui Como a Miriam já disse E uma empregada Na casa dele Que era Evangélica Ele voltou E Deus me deu o privilégio De batizá-lo Só ainda falta Batizar o Gil Se o que eu disse Que eu quero batizar ele Esse ano Aquele que está ali atrás Disse ele Que eu quero batizar ele Esse ano Em 2019 Eu disse isso para ele No dia que a gente Estava no nosso encontro De final de ano Mas deixa eu falar com você Você que está aqui Hoje à noite Chegou aqui Com toda certeza Você nem sabia Como eu também não sabia Que ia ter um culto De gratidão assim O Judá já disse um pouco Da minha vida E muitos aqui sabem disso Se eu não tivesse Cristo Na vida Eu já teria morrido Porque Eu comecei a beber Eu tinha 10 anos de idade E na verdade Eu bebia Para achar alegria Para ter sentido De vida E o sentido de vida Só veio Quando eu disse Sim para Jesus É uma coisa Tão simples Você simplesmente diz Eu reconheço O meu pecado E entrego Minha vida a Cristo Humanamente Parece algo Sem sentido Mas o que Deus Opera no coração De quem diz Sim para ele É um milagre Chamado novo nascimento Vocês viram aqui Semana passada Mariana Hoje de manhã Vocês viram O testemunho dela Aqui no vídeo Ela disse Sim ali na minha sala Simples Então talvez Você tenha saído De casa também Sem saber Ia ter um culto De gratidão Por um pastor Que está aqui Há 10 anos Mas eu queria Dar a oportunidade De você dizer sim Para Jesus Porque se você Sair daqui Sem Jesus E algo acontecer Com você Que leve A sua vida Não vai fazer sentido Porque aí Já será tarde demais Se você Disser sim Para Jesus Agora E você sair daqui E algo acontecer E você partir Você vai estar Com Jesus Porque essa É a garantia dele Havia um moço Morrendo lá Do lado dele Na cruz E aquele moço Simplesmente olhou Para ele E pediu socorro E ele disse Hoje Estarás comigo Hoje Fechou o olho Hoje É a garantia De Jesus Então se você Está aqui hoje A noite E não disse sim Para Jesus ainda Eu queria lhe dar A oportunidade De dizer Eu quero dar Minha vida a Jesus Tem alguém Levanta aí a sua mão Dizendo eu quero Como aquele ladrão Eu quero dizer Hoje Senhor Lembra-te de mim Hoje Tem alguém Tem alguém Levanta a sua mão Dizendo sim Eu estou aqui Eu quero dizer sim Para Jesus Tem alguém Alguém que está afastado E talvez como o Judas Diz Eu já tinha dito sim Uma vez Mas me afastei Eu quero voltar Tem alguém Levanta aí a sua mão Dizendo sim Eu quero voltar Deus te abençoe Tem mais alguém Ele está voltando Só estava afastado Preciso voltar Tem mais alguém Os meninos aqui Da igreja Já conhecem ele Já cuidaram dele Tem mais alguém Se eu quero voltar Eu não posso mais Ficar longe Do Senhor Do caminho dele Deus tem uma coroa Para mim Para você Paulo disse Olha Terminei a carreira Guardei a fé A coroa está pronta E ele diz Não é só para mim É para qualquer um Que amar a sua vida Tem mais alguém Tem mais alguém Deus obrigado Por essa vida Por esse teu filho Que vale A alegria no céu Mas alegria também Na tua igreja Pela volta do teu filho Recebe o pai E faz que cuidemos dele Até que Cristo Se forme nele Como diz a tua palavra Em nome de Jesus Amém Deus te abençoe Sabe de Deus Amém 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 Amém